Olá meus amigos do pode não pode como é que vão vocês bem vindos a mais um react sem careto de revista de videogame aqui no nosso canal e hoje a gente vai falar sobre a revista ação games número 10 corta para a revista produção olha a capa dela aí galera com star wars tem alguma coisa mais mais nerd do que star wars cara deve ter ou não né então a gente está falando aqui da ação games número 10 pessoal da editora azul publicada em fevereiro de 1992 a gente já está no segundo ano né do surgimento das revistas de videogame no brasil uma coisa um pouco mais ampla agora né e vamos lá a capa está falando de star wars a força está nos videogames conheço o império da nintendo né é aqui na barra lateral vermelha está falando de golden x 2 do mega big run do super nintendo e mais 16 jogos inéditos lançamentos bonanza brothers do master system né beleza legal vamos lá vamos descer aqui uma propaganda de quick shot do mega drive aqui com página dupla legal fique ligado start né vamos ao editorial então galera vocês já se acostumaram ao novo visual de ação games tá fácil achar as matérias sobre o seu videogame não é basta folhear rapidamente a revista e abrir as páginas com a cor do seu game lembre-se daqui pra frente ação games vai ser sempre assim as cores dos sistemas também não mudarão escreva pra gente dizendo o que mais gostaram no novo projeto da revista sua organização e etc sua opinião é muito importante participe né é porque eles mudaram né desde a videogame da videogame perdão da ação games número 9 eles colocaram uma sessão né é pra falar de cada console né a gente pode ver aqui o super nés de roxo o nintendinho de azul o game boy de verde o mega de vermelho o master de laranja o game gear de amarelo o pc de rosa e o msx de cinza né existem outros videogames né mas isso aqui são eram eram os mais comuns da época né e aqui tem seção de cartas de sos shots top 10 o império da nintendo star wars game baseado em um dos maiores sucessos de bilheteria da história game over e game cacetados e aqui as classificações aqui da ação games que eu sempre achei ruim mas em comparação super game meu deus espetacular aqui tá falando de estratégia de jogos aqui que vai rolar também na revista dicas lançamentos nacionais né que no mega eles falam de golden x 2 no master de running battle bonanza brothers saiba x 9 né de game gear rude pop woody pop space harrier sega chance de msx xivios rastan rastan saga né eles colocaram uma vírgula ali provavelmente né e arcanoids né de super nintendo eles vão falar de castlevania big run de nintendinho robin hoods deve ser o príncipe dos ladrões né o filme do kevin costner snow brothers de game boy the flash home alone adventure island 2 cara e de mega quack shot né e aqui tem uma uma imagem aqui que deve ser de adventure island 2 né vamos pras cartas vamos ver se tem alguma carta interessante rapidinho deixa eu passar pilotos bl 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 ah essa carta aqui vai ser interessante olha só é pilotos ah estamos escrevendo porque gostaríamos de ser pilotos de jogos para revista sabemos que muitas pessoas devem escrever pelo mesmo motivo mas já terminamos muitos jogos para nintendo master mega né essa carta aí essa essa é uma galera querendo ser piloto de game né essa carta foi escrita pelo richard pasqualin ou pasqualin e pelo daniel toledo os dois são de jundiaí são paulo né aí a resposta da são games agradecemos o interesse de vocês garotos e ficamos realmente convencidos de que vocês são grandes feras pelo número de jogos relacionados em sua carta vocês devem entender mesmo do negócio por enquanto o nosso quadro de pilotos está completo mas isto não impede que vocês mandem dicas de que vocês mandem dicas e estratégias para revista a são games sempre publica e continuará publicando dicas de leitores que inclusive tem o seu nome divulgado na revista fica aqui o convite para vocês mandarem suas estratégias sempre que quiserem e quando precisarmos de novos pilotos tenham a certeza de que serão lembrados então pessoal isso que o richard pasqualin ou pasqualin não sei como é que pronuncia e do daniel toledo isso que eles escreveram cara né essa vontade de ser piloto de videogame né para essas revistas cara isso era uma vontade que toda a galera que jogava videogame nessa época tinha você imagina só você jogar videogame é conseguir uma evolução nos jogos ainda ser remunerado por isso né é são sonho cara que muita gente inclusive realizou aqui no utoba em outros serviços de de streaming aí né que que tem né então bacana cara ver que desde cedo isso isso era uma uma vontade da galera né é deixa eu ver se tem mais alguma carta bacana aqui tem uma aqui interessante olha só 32 bits ah fiquei sabendo que a cega lançou o mega drive de 32 bits a nintendo também vai fazer isso essa pergunta é do edson tadal enomoto de são paulo capital e a resposta são games é brincadeira o que rola de fofoca no mundo dos videogames de fato a sede está trabalhando no desenvolvimento de um videogame de 32 bits que pode chamar-se giga drive mas o lançamento dele só deve ocorrer no final do ano em diante quem também tem um projeto para 32 bits é a neck fabricante do pc engine da nintendo por enquanto não soubemos nada e a este respeito para maiores detalhes veja a nossa sessão chats da edição número 7 tá aí já os 32 bits em 92 é explodindo as cabeçorras da galera aí que jogava videogame né cara pá 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 ah aqui vai ter uma estamos com cartas interessantes hoje hein olha essa aqui locadora tenho interesse em montar uma locadora em minha cidade e para isto peço esclarecimentos sobre os procedimentos legais as providências para montagem etc essa pergunta é da marileide baratela de pintamonhangaba né são paulo não é pintamonhangaba que é a cidade do jaiminho carteiro escrevam aí pra mim deixem nos comentários e aí a resposta da são games lamentamos não poder ajudá-la marileide pois este não é o nosso ramo de negócios seria interessante que você procurasse a junta comercial da sua cidade para inteirar-se sobre os procedimentos legais já para adquirir o know-how de montagem de uma locadora o melhor é procurar a orientação de quem já tenha montado um negócio desses algumas locadoras inclusive franqueiam sua marca para quem quiser entrar no ramo fornecendo material instalações e métodos para tocar a loja anote o nome de duas locadoras que abrem franquias aí eles falam da dimensão vídeo e colocam o telefone dela e também da pro games engraçado que eu nunca vi uma dimensão vídeos quem viu a dimensão vídeos por favor escreva aí nos comentários eu tenho curiosidade de saber quem já foi sócio da dimensão vídeos e a pro games cara eu fui sócio da pro games no Rio de Janeiro que inclusive o franqueado lá do Rio tinha mais de uma no Rio se não me engano mas o franqueado do Rio o cara era antipático assim ao extremo deixa eu ver se tem mais alguma carta tem uma aqui que é interessante cara vamos olhar essa aqui usar o aspirador de pó para limpar o videogame pode danificar o aparelho essa pergunta do Michel S. Carvalho do Rio de Janeiro caraca usar o aspirador de pó para limpar o videogame cara não sei se isso é uma má ideia não mas vamos lá a resposta da São Games interessante esta sua ideia Michel não vemos nenhum problema em tirar o pó do seu videogame com o aspirador na verdade fazer isso é melhor do que dar aqueles assoprões no aparelho ou no cartucho pois o ar do sopro tem uma certa umidade e pode prejudicar as partes metálicas do videogame bom mesmo é evitar que o seu console e cartuchos peguem poeira e umidade guardando-os num local seguro seco onde não haja pó e nem calor então o cara atascou o aspirador de pó no videogame interessante essa é demais cara eu já falei sobre isso aqui no pod isso aqui é fake news e também fofoca que participava cara isso é de boca em boca em escola olha só master o tema dessa carta master o colega me disse que o jogo Robocop vem gravado na memória do master é verdade como eu faço para usá-lo essa pergunta do Edson G. Carneiro São Paulo capital olha que interessante o termo que ele usa e esse termo era utilizado na minha escola em 1990 né eu ganhei o master system do papai noel vulgarmente conhecido como papai né é no natal de 1989 eu ganhei meu master inclusive tenho ele até hoje né e em 1990 rolava essa lenda na minha escola cara né eu estava na quarta série rolava essa lenda na minha escola de que tinha o Robocop gravado na memória olha o termo usado gravado na memória do master system e você tinha que abrir uma tampa dele o master system tinha uma tampa é inferior né e tinha um botão lá que você apertaria e gravaria o Robocop gravaria o Robocop para você jogar né então vamos ver essa pergunta foi o Edson vamos ver o que a São Games responde esse seu colega contou uma paia das boas Edson existem três jogos na memória do master handgun motociclismo safari hunt tiro e labirinto aventura de Robocop não tem nem o cheiro né que carta que notícia arrebatadora e triste né que o cara queria jogar o Robocop dele no master system que depois de um tempo o master acabou recebendo dois jogos né de Robocop né Robocop 3 e e Robocop vs Terminator se não me engano né mas isso demorou mais uns quatro, cinco anos aí para aparecer no master tá é e aí estou vendo aqui que o Edson coitado ficou triste né deixa eu ver aqui essas foram as cartas cara olha que interessante olha que antes disso vamos voltar na carta da Edson e olha como a Ação Games chamou o labirinto né jogo de aventura não é jogo de aventura né é um labirinto é um quebra-cabeça de repente né jogo de aventura não agora olha que interessante aqui o cartucho de tubo de turbo game né lançado pela Vick Games né Vick Video Games falando do Super Graphics né muito interessante e Turbo Machines né cartucho da Vick aqui é SOS é o pessoal pedindo pedindo dicas de jogos né é beleza a galera pedindo dicas de tudo quanto é jogo galera Mega Nintendinho MSX né galera perdida aqui nos nos jogos e aqui Shots né que é que são as novidades né os tiros rápidos aqui né ranking dos games Nintendo nos Estados Unidos poucas novidades no último making de games da revista Nintendo Power né eles pegavam a lista da Nintendo Power Super Mario Bros 3 continua imexível em sua primeira colocação Tartarugas Ninja 2 recuperou o segundo lugar desbancando Final Fantasy para o terceiro quem despencou no ranking foi o jogo dos Simpsons de quinto caiu para o oitavo lugar surpresa mesmo foi Super Mario Bros 2 que nem estava entre os dez primeiros e este mês apareceu na lanterninha mas apareceu fique agora com o ranking dos dez mais da Nintendo Power né vamos lá em primeiro Super Mario 3 em segundo Tartarugan Ninja 2 em terceiro Final Fantasy em quarto Battletoads em cinco Crystallis em sexto Dragon Warrior 2 em sétimo Mega Man 3 em oitavo The Simpsons em nove Tetris em nono né o Tetris e em décimo o Super Mario Bros 2 Interessante aqui que o Super Mario Bros 3 ele está no ranking 26 semanas Interessante mesmo Vamos lá Sega vs Nintendo A batalha continua Centros de Diversão A Nova Brega Para cutucar ainda mais sua arca inimiga a Nintendo do Japão acaba de entrar para o milionário negócio dos Centros de Diversão Eletrônica Esses locais são o paraíso dos Game Maníacos onde podem ser encontradas dezenas de máquinas de fliperama com jogos de maior sucesso do Famicom Super Famicom e Game Boy Quem também estiver a fim de experimentar um novo jogo antes de comprar pode pilotá-lo em máquinas especiais chamadas de Test Play O primeiro centro de diversões Nintendo Entertainment foi inaugurado recentemente na região de Tóquio no Japão e já está virando um point de Game Maníacos Muitas outras lojas como essas devem ser abertas em todo o país nos próximos meses O objetivo da Nintendo é chegar a 3 mil delas no espaço de um ano Os centros de diversão eletrônica são um negócio muito lucrativo para a Sega do Japão A empresa é dona de 180 centros e ainda participa da administração de outros mil em todo o país Nos amusement centers da Sega estão reunidos os incríveis arcades como Desculpa Isso não é o nome de um arcade Mas enfim Estão reunidos os incríveis arcades como R360 Semonador Espacial cuja cabine gira em 360 graus ou Time Traveler Primeira máquina de jogos com imagens holográficas Eu experimentei essas duas máquinas galera A Time Traveler eu achei horrorosa Não senti nenhuma vontade de continuar jogando Inclusive a ficha era caríssima Falei isso recentemente no canal mais de uma vez E o R360 eu simplesmente não consegui jogar direito E foi muito chato jogar no R360 porque todo mundo que subia na máquina tinha que ficar sendo observado por uma galera que estava no redor da máquina Isso era muito me incomodou muito me incomodou demais da conta Vamos ver essa matéria aqui da Vick A gente acabou de ver um comercial da Vick em cima Vamos ler isso aqui Vick Video Games lança dois jogos diferentes Os dois novos lançamentos lançamentos da Vick Video Games são para quem quer variar um pouco Super Graphics Videomation é um software que permite desenhar o que o jogador quiser na tela da TV usando o joystick do videogame O outro chamado Turbo Machines Micro Machines é uma movimentada corrida de veículos em miniatura O jogador pode escolher entre 12 corredores diferentes cada um mais aloprado que o outro Os veículos como carros de esporte tanques de combate lanchas ou helicópteros Os cartuchos seguem padrão Nintendo americano de 72 pinos Eles eram para o Turbo Game Ah, olha isso aqui que interessante esse shot Game Genie para Genesis A Camerica fabricante do Game Genie acessório que enlouquece os jogos da Nintendo vai lançar ainda este ano nos Estados Unidos uma versão do aparelho para o Genesis Para quem não está ligado Game Genie é um adaptador para ser acoplado entre o cartucho e o videogame e capaz de modificar as características do jogo Com ele os personagens ganham superpoderes vidas infinitas invencibilidade continues infinitos uma loucura Imagine só jogar com todas essas mordomias um game ferradinho como Gaiaris vai ser uma festa Quer dizer então que o Gaiaris é ferradinho galera Olha só O que vai pintar para o Mega CD Interessante Interessante Vamos ler Fique ligado nos jogos que vão surgir nos próximos meses para o CD-ROM do Mega Drive Sim Earth um sucessor de Sim City é um deles Em vez de administrar cidades o jogador vai mesmo é tomar conta de um planeta influindo no equilíbrio ecológico no comportamento dos mares montanhas e atmosfera O lance é cuidar direitinho do mundo senão raças muito estranhas poderão aparecer para habitá-lo Outros títulos confirmados são Red Mobile e Power Drift Dois jogos de pilotagem que pintarão com novos recursos perdão percursos e músicas Fantasy Star 4 é outro jogo já encomendado para o Mega CD trazendo imagens digitalizadas e trilha sonora animal este Mega CD vai dar mesmo o que falar muito bom muito bom cara está sendo um prazer essa ação games está muito boa galera vamos lá 64 bits aí vem um novo Atari há alguns meses noticiamos com tristeza que a Atari havia desistido de produzir o Panther seu videogame de 16 bits de repente a empresa volta a ser notícia com uma revelação surpreendente agora está desenvolvendo um sistema de 32 ou até mesmo 64 bits Puts o novo sistema terá o nome de Jaguar e sua configuração final 32 ou 64 bits ainda está sendo definida o que a Atari quer é criar um ultra videogame que funcione com muito mais do que um simples cartucho mas tenha entrada para CD-ROM teclado computador disk drive e modem isso já não é mais um videogame é uma central de jogos o Jaguar pode não pode ser tão versátil a ponto de aceitar os próprios cartuchos Duel Links videogame portátil da Atari um produto com tantas qualidades parece que vai custar o olho da cara mas não é isso que a Atari quer ela jura que o Jaguar só vai sair dos laboratórios se tiver um preço compatível data de lançamento entre o final de 92 e começo de 93 muito bom pessoal finalmente virou a chave do Panther para o Jaguar aí aqui tem clube de games de Belo Horizonte o roteiro do game uma propaganda aqui fala aqui da Games Dumont também de Belo Horizonte legal o VBH entrando forte no cenário e aqui o que está rolando no Japão do correspondente Angel Luiz deixa eu ver aqui pessoal vamos lá aqui na Terra do Sol Nascente o papo é o lançamento até que enfim do Mega CD o acessório foi lançado no comecinho de dezembro com meia dúzia de jogos e um preço salgado 50 mil ienes o equivalente a quase 400 dólares se você está louco para conhecer os jogos guarde a ansiedade para mais tarde a grande maioria dos games é tipo RPG e só quem entende japonês consegue jogar quem ainda não descolou um CD-ROM para o seu Mega Drive está se divertindo com Blockout jogo tipo quebra-cabeça cujo objetivo é encaixar formas tridimensionais coloridas Blackout é um filhote do Tetris só que com um grau de desafio muito maior o Game Gear traz como novidade o jogo X Battler continuação da saga Golden Axe X é um bravo guerreiro que tenta reconquistar o tesouro de poderes mágicos capturados pelo mal já a turma do Super Famicom anda bitolando como é que é o nome disso aqui gente Gambear Goemon um game de ação com infinitos labirintos e inimigos escondidos que devem ser enfrentados pelo herói Goemon e agora Heisei Tensai Bakamon é o nome de um novo game para Famicom que está dando o que falar no Japão numa universidade onde o que não faltam são estudantes tapados o pai de um estudante atravessa o campus para encontrar o filho nesta busca o personagem tem às vezes que apelar para seu guarda-chuva e combater as figuraças que atrapalham seu caminho mas a melhor novidade da temporada mesmo é Jiki U Sen Ki Bu para Game Boy o legal deste jogo é que o participante tem o direito de desenhar o rosto do seu personagem para cada tipo de fisionomia o game dá mais força coragem e inteligência ao personagem assim o lance é tentar descobrir a cara do herói mais completo o objetivo destruir os invasores do continente se alguém não gostar da minha pronúncia de japonês que eu acho que é perfeita é só escrever nos comentários e vamos lá Top Ten qual é seu jogo preferido Top Ten traz o ranking dos 10 games prediletos da moçada que acompanha a revista todo mês dá uma olhada no ranking de janeiro aí tem aqui o Top Ten de janeiro de 92 né pessoal o que a galera que lia ação games estava jogando mais número 1 Sonic do Mega Drive número 2 Battletoads do Nintendinho número 3 Streets of Rage do Mega Drive número 4 Ninja HD 3 do Nintendinho número 5 Fantasy Star do Master System número 6 Indiana Jones do Master System número 7 Alexie de Miracle do Master System número 8 The Simpsons do Nintendinho número 9 Lakes vs Celtics do Mega Drive e número 10 Ghouls and Ghosts do Master System fonte Locadores de São Paulo né provavelmente eu não sei provavelmente isso era dos jogos mais alugados né em janeiro de 92 né e aí é interessante a gente ver um jogo que é muitíssimo criticado né que a gente fez live dele inclusive recentemente que é o Indiana Jones do Master System né o Indiana Jones do Master System em sexto lugar como sexto jogo mais alocado né cara né Indiana Jones está na frente de Alexie de Miracle World The Simpsons do Nintendinho né que deve ser o Bart vs Space Mutants né Lakers vs Celtics do Mega Drive e Ghouls and Ghosts do Master System né interessante e aqui eles deixam também uma cartinha pro pessoal né um modelinho pro pessoal recortar e mandar a carta pra Ação Games e aqui o Império da Nintendo a empresa quem diria fazia cartas de baralho né elas estão mostrando aqui a sede da Nintendo né olha aqui cartinhas de baralho da Nintendo o primeiro produto foi Hanafuda um baralho japonês né a grande jogada essa matéria aqui é grande galera não vai dar pra ler tudo não senão vai dar três horas aqui de react sem careta né vamos ler isso aqui grande jogada e pensar que a Nintendo começou como uma modesta fabricante de cartas de Hanafuda uma espécie de baralho japonês outra surpresa ela foi fundada há mais de um século precisamente no ano em que o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou proclamou a república do Brasil 1889 né mais precisamente vou dar mais informação aqui no dia 15 de novembro de 1889 o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou é é a república né é enfim o negócio dos baralhos prosperou a fabricante chegou até a produzir cartas com personagens de Walt Disney na década de 50 adotou o nome de Nintendo e construiu sua sede na cidade de Kyoto onde está até hoje foi só em 1974 que a grande N entrou para o ramo dos produtos eletrônicos seus primeiros inventos foram máquinas de jogos para game centers muito bem depois com a Mitsubishi criou o videogame com microprocessador ou microchip do tipo que existe hoje sabe aqueles relógios de pulso que tem um minigame invenção da Nintendo em 1980 no ano de 1983 enfim a empresa lançou o family computer Famicom no Japão videogame de 8 bits queria transformar se numa febre mundial depois viriam Game Boy e o Super Famicom enfim o sucesso não é à toa que a Nintendo faturou em 1991 a meia seria de 3.4 bilhões de dólares o equivalente a 4.4 trilhões de cruzeiros uma grana tão alta que nem mil prêmios acumulados da cena seriam capazes de juntar em 91 faturou uma gana alta 3.4 bilhões de dólares aí que tem um gráfico aqui bacana sua hotline nos Estados Unidos tem 400 pessoas e já atendeu 20 milhões de chamadas isso é interessante essa hotline aqui deve ser para dicas deixa eu procurar aqui para ver se é dica lá de serviço telefone 400 atendentes que resolvem dúvidas de jogadores aflitos olha só a filial dos States criou várias maneiras de informar seus game maníacos lá existe um serviço telefônico com 400 atendentes uau que resolvem as dúvidas de jogadores aflitos desde 1985 quando foi criado o serviço já atendeu mais de 20 milhões de chamadas caramba 20 milhões de chamadas né cara que a galera aqui que fica atendendo eles estão falando da Nintendo Game Power aqui olha só e isso porque existe uma revista chocante como a Nintendo Power verdadeira bíblia do game maníaco que conta tudo sobre lançamentos e dicas a revista é mensal e vende 1.5 milhão de exemplares caramba muito bom enfim como eu falei para vocês eu não vou ler essa matéria toda porque ela é muito grande e vai ocupar praticamente todo o nosso react sem careta mas olha só os grandes sucessos da Nintendo né aqui eles estão falando do Famicom né é muito legal o Famicom pelo que eu entendi eu nunca vi um Famicom de fato né pelo que eu entendi eu acho que o fio do Famicom ele é preso né do joystick ele é preso no console cara eu acho que ele não destaca não não tem tomada o o joystick foi isso que eu entendi aqui vamos ver isso aqui desde o seu lançamento em 1983 o videogame de 8 bits da Nintendo já vendeu 16 milhões de unidades no Japão onde também foram consumidos 193 milhões de cartuchos nos Estados Unidos onde o console chama-se Nintendo Entertainment System o NES foram vendidos 32 milhões de 32 milhões de unidades e 210 milhões de cartuchos estes dados são do último levantamento do mercado da Nintendo realizado em dezembro de 1990 isso significa que hoje a quantidade de videogames nos dois países pode ter aumentado ainda mais aqui fala do Game Boy também olha só surgiu no Japão em 1989 né e até dezembro de 90 né que era a última estatística oficial deles já haviam sido vendidos 4.4 milhões de aparelhos para os japoneses muito bom o Super Famicom o Super Famicom vamos ler aqui dois meses antes do lançamento nas lojas japonesas a Nintendo experimentou aceitar encomendas dos próprios consumidores e levou o maior susto 1.5 milhões de pessoas queriam um novo videogame antes mesmo de conhecê-lo isso é muito comum hoje mas parece que na época você trabalhar com essa demanda por encomenda não era tão normal assim está falando do Super Mario campeão que está falando das vendas expressivas dos jogos do Super Mario vendeu 60 milhões de cartuchos incrível a Nintendo é uma desenvolvedora incrível é uma empresa incrível a escolha é sua Powertron aqui estão os joysticks da Powertron eu cheguei a usar um desses ataques aqui cheguei a jogar com esse ataque no Atari compatível com o Atari propaganda dos joysticks da Powertron e aqui a gente começa com jogos do Super Nintendo Castlevania 4 vamos ver com mais detalhes este jogo radical mostrado na matéria de jogos de terror da edição passada a história dele você já está careca de saber só uma ofensa pessoal é a saga da família Belmont da Transilvânia contra a maldição de Drácula que ataca a cada 100 anos blá 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 ele fala um pouco aqui do jogo muito bom olha as notas que eles estão dando aqui cara eles estão dando nota máxima para tudo menos para o desafio que ele reduz um ponto dois pontos né ele reduz dois pontos do desafio interessante porque eles estão falando que o jogo é fácil praticamente com isso aqui estão falando aqui de um jogo chamado Big Run também do Super Nintendo que eu não conheço cara este jogo é uma versão muito parecida com a existente para os fliperamas você vai dirigir um carro com tração nas quatro rodas por pistas sinuosas cheias de subidas e descidas os cenários são estradas urbanas ou trilhas no meio do deserto noites escuras e tempestades de areia vão prejudicar muito a sua visibilidade mas basta ficar de olho nas setinhas dos cantos superiores da tela elas acendem indicando quando você tem que fazer curvas mas cuidado com a forma como o manuseio e o botão direcional é que ao colocá-lo para cima ou para baixo você altera a marcha do carro nossa notas ruins aqui pessoal gráfico perdendo dois pontos som perdendo três pontos desafio perdendo dois pontos e diversão perdendo dois pontos quando você coloca perda de ponto em diversão essa nota de diversão é complicada a gente está dando dica aqui para Super Mario World para Gradual Stray para Castlevania 4 estratégia aqui para eles de F-Zero de Super Nintendo uma sessão de estratégia aqui da revista lançamentos internacionais Star Wars lançamentos Nintendo isso é Nintendinho galera vamos lá a força está com o sistema Nintendo 8-bit lançado no finalzinho do ano passado nos estates Star Wars Guerra nas Estrelas é com certeza um dos games que vão arrebentar este ano você pode conduzir esta aventura com Luke Skywalker a princesa Leia ou Han Solo será preciso explorar planetas encontrar itens participar de batalhas espaciais radicalíssimas enfim viver todas as emoções do filme não vamos perder mais tempo falando desta história que você já conhece de trás para frente vamos direto ao game que é o que interessa e que a força esteja com você beleza então eles colocam nota máxima aqui em gráficos som e desafio perdão no som eles tiram dois pontos e na diversão também e colocam alguns quadros aqui de Star Wars para o Nintendinho esse jogo salvo engano o mesmo jogo saiu para Master também um tempo depois olha o Obi-Wan Kenobi aqui pessoal a impressão está péssima aqui está mal diagramada essa matéria aqui de Star Wars não está legal não olha o Han Solo aqui esse jogo pessoal é um jogo que infelizmente eu não tive muito contato vamos fazer uma live dele? escrevam aí nos comentários se vocês querem que eu faça uma live vamos lá lançamentos internacionais Robin Hood Prince of Thieves se você gosta de jogos em que é preciso pensar além de simplesmente agir este aqui é muito legal seu estilo é meio RPG pois dependendo das suas decisões a história toma um rumo diferente como o game segue fielmente a história do filme Robin Hood recomendamos que você assista para entender bem como devem caminhar as coisas tudo começa na prisão em Jerusalém onde Robin escapa com mais dois amigos depois ao retornar em Inglaterra Robin decide vingar a morte de seu pai e livrar o reino da terrível dominação do xerife de Nottingham a propósito como andam seus conhecimentos de inglês você vai precisar deles isso é muito legal pessoal essa fala da revista porque nessa época em 1992 poucas pessoas falavam inglês no Brasil era uma coisa mais rara de se encontrar hoje em dia o conhecimento da língua inglesa ele é muito mais comum em grande parte da população só que mesmo assim essa grande parte da população é uma grande minoria da população Rafael ficou meio ambíguo isso que você falou o que eu posso fazer vamos lá gráfico nota máxima desafio nota máxima som tirou dois pontos diversão tirou dois pontos do jogo interessante também é um jogo que eu tive pouquíssimo contato que eu gostaria de ver um pouco mais dele vamos lá aqui está dando dica para The Legend of Zelda Lone Ranger Zanac e Poe está falando aqui ainda no Nintendinho de Snow Brothers um jogo que cara eu olhando assim na tela eu tenho zero vontade de jogar mas vamos lá o Nefesto o Nefesto o Nefesto ou Nefesto não sei como é que é a pronúncia agora estou na dúvida Rei Scorch sempre esteve de olho em White Land reino dirigido pelos príncipes Tom e Nick até que um dia ele descobriu como neutralizar o poder dos irmãos regentes congelá-los os pobres meninos ricos são então transformados em bonecos de neve vontade de zero de jogar isso aqui gente mas era assim um zero redondão gráfico tirando dois pontos som tirando três pontos desafio tirando dois diversão tirando dois e aqui ainda tem dicas para Knight Rider Low G-Man Star Soldier e Wrestlemania e aqui mais Nintendinho olha só Batman 2 o retorno do Coringa é o Batman The Return of the Joker Return of the Joker não lembro como é que como é que era o nome mas estou vendo aqui cara é ele mesmo é o jogo mesmo cara esse jogo é interessantíssimo ele tem um atracionário espetacular é vamos lá o Coringa é mesmo um cara cheio de truques imagine que ele não morreu depois daquele tombaço do alto da catedral no fim do jogo Batman e volta no fim do jogo Batman e volta para zucrinar a paz de Gotham City mas dessa vez ele vai encarar um Batman com novas armas e poderes saca só os desafios desse novo jogo as fases o jogo tem sete fases ao todo cada uma com duas subfases além da tela do chefe vamos dar um rolê nelas e ver o que ele espera aí está falando que esse jogo é interessante eu joguei ele eu experimentei ele numa live e eu gostei só que é um jogo que não foi feito para ser do Batman provavelmente ele já tinha ele já estava pronto e conseguiram a licença do Batman e colocaram ele no jogo e essa história do Coringa ter sobrevivido aquela queda da catedral não bate mas tudo bem é que eles quiseram fazer uma continuação do Batman The Video Game mas beleza cara olha que interessante isso aqui eu não sabia que esse jogo existia para Game Boy The Flash um jogo do Flash o velocista escarlate olha isso está pintando agora em fevereiro nos States a aventura do herói mais rápido do mundo para o Game Boy The Flash é um jogo com 13 fases do tipo Pule e Bata o bandidão Trickster fugiu da cadeia e minou toda a cidade com bombas primeiro é preciso desarmá-las depois preocupar-se com os inimigos que infestam os cenários mas não se preocupe que vai dar tempo afinal este é ou não é um jogo do Flash Dica apertando os botões A e B e o direcional para qualquer lado o personagem sai no maior pique e mostra toda a sua velocidade é a mesma temática do jogo do Master System The Flash do Master que interessante aqui gráfico eles estão tirando dois pontos som dois pontos desafio estão tirando três e diversão três pontos caramba 3 de 5 que foram tirados aqui fala de Adventure Island 2 do Game Boy também com gráfico tirando dois pontos som tirando três desafio tirando dois e diversão tirando dois vamos pular o Adventure Island e Home Alone esqueceram de mim se você rachou o bico com o filme Home Alone esqueceram de mim agora vai rachar a cuca com este game comandando o endiabrado garoto Kevin que foi esquecido pela família em viagem você tem de pegar objetos valiosos da casa antes que os ladrões Marv e Henry o façam gráfico eles estão dando nota máxima som tirando dois pontos desafio dois pontos e diversão dois pontos por essa contagem aqui o Home Alone do Game Boy está bem razoável aqui eles dão dicas para Go Go Tank Operation Sea Ninja Boy e The Hunt for Red October caçado ao outubro vermelho aquele filme lançamentos nacionais Mega Drive Golden Axe 2 olha o Golden Axe 2 sendo lançado aí pessoal o Machado de Ouro de Yuria foi roubado pelo maligno Dark Goats e sua legião de criaturas somente e sua legião de criaturas somente três guerreiros estão dispostos a ir atrás do Machado Sagrado o baixinho mas perigoso Gilius Thunderhead o As da Espada X-Battler e a Amazona Tears Flare né estão dando estão tirando dois pontos aqui do gráfico caramba estão tirando dois pontos do gráfico de Golden Axe 2 cara som com nota máxima desafio estão tirando três pontos e diversão dois pontos poxa pessoal que bizarro hein internacionais aí eles falam aqui de Quackshot né de Mega Quackshot de Mega né ao achar o mapa do tesouro perdido do rei Garusia o Pato Donald decide virar dublê de Indiana Jones e cruzar o mundo em um dos jogos mais difíceis já lançados para o Mega Drive caramba sério enfim gráfico nota máxima som tirando dois pontos desafio nota máxima e diversão tirando dois pontos caramba pessoal as notas da ação game estão esquisitas hoje né mas tudo bem né tudo bem aí estou dando dicas aqui para Burning Force Miss Cripp Fence Central Sword Sonic Values 3 Inspector X NHL Hockey Storm Lords M1 Abrams Battle Tank aqui uma sessão de estratégia de ToeJam & Earl um jogo que é complicadinho de Mega não é todo mundo que curte Redaxion o que é isso aqui Alex Kidd cara Redaxion Games é uma é uma propaganda de uma locadora é isso mesmo provavelmente ou é locadora ou é ou é locadora ou é uma loja de games enfim está focada em games olha que arte interessante pessoal que arte interessante é bom que está o Tartaruga Ninja aquele ali parece ser o Shinobi Mega Man está ali o Homem-Aranha Darth Vader o Mario esse Mario aqui está maravilhoso isso aqui será quem galera Golden Axe o Batman o Bart Simpson o Sonic e essa criatura aqui Redaxion o castelo Alex Kidd o país Redaxion o Reino o Reino de Redaxion lançamentos para Master System Bonanza Brothers o chefe de polícia de Bedville cansou de procurar provas contra as operações ilegais dinheiro falso e outras falcatruas do cassino para resolver para resolver o caso convocou Robo e Mobile os Bonanza Brothers os ladrões mais atrapalhados do oeste tem duas opções ou acham todas as provas ou vão ver o sol nascer quadrado mas eles tem estilo suas armas não matam apenas paralisam os inimigos por alguns segundos apesar de não ser 3D os gráficos de Bonanza Brothers trazem efeitos tridimensionais é um jogo engraçado com 10 fases de confusão deram nota máxima para gráfico e para diversão tiraram 2 pontos de som e 2 pontos de desafio de Bonanza Brothers do Master System e aqui Running Battle cara que classificação medonha aqui de Running Battle para o Master System vamos ler eu estou revoltado aqui que eu já vi a classificação mas vamos ver Running Battle a zona sombria já foi em um lugar tranquilo antes de cair nas mãos do sinistro Anne e seus soldados da escuridão a população vivia em paz o sargento Brody um oficial da academia de polícia decidiu dar um jeito na situação e partiu sozinho numa investida contra o exército do mal Brody não teve sorte o sargento morreu em combate mas seu parceiro vai continuar na luta o detetive Gray só conta com uma chance sua habilidade nos controles Running Battle traz uma grande quantidade de itens especiais que dão força novas armas maior velocidade e invencibilidade os chefes inimigos também fornecem informações importantes para sua missão lembre-se disso antes de derrotá-los né Running Battle é um jogo do Master System é muito interessante pessoal muito interessante mesmo onde você tem o combate milíneas você pega armas também você tem combate armado né é um personagem extremamente estiloso né variação de luta conforme eu falei para vocês variação de cenário né e de gameplay também e eu não estou entendendo aqui cara qual foi essa pegada Running Battle né fora que a capa de Running Battle é espetacular tá e aí eles deram tiraram dois pontos de gráfico dois pontos de som dois pontos de desafio e cara diversão nota zero cara deram nota zero para o diversão de Running Battle eu queria saber quem jogou isso cara né eu acho complicado cara Cyberchnob né vamos ler isso aqui estou vendo uma classificação bolada aqui também mas vamos lá CyberZed está de volta com mais um plano para destruir o mundo desta vez ele está roubando Plutônio matéria-prima das bombas nucleares para fundar o planeta e para acabar com esta nova ameaça surge Joe Musashi o ninja que já derrotou o vilão uma vez ele é o único que sabe usar as quatro magias ninjitsu fogo furacão trovão e elementos da terra Cyber Shinobi é mais um game de lutas marciais com uma trilha sonora caprichada e bons desafios os encontros com os chafões são infestados de inimigos armadilhas e máquinas poderosas eu queria entender cara porque que tem Cyber no nome queria muito entender isso né é as notas também são engraçadas cara porque gráficos tiram dois pontos o som nota máximo desafio tiram dois pontos e diversão nota zero nota zero de diversão de Cyber Shinobi que coisa bizarra né aí aqui tem dicas de Golf Maria Rastam Saga Xenon 2 Xenon Xenon 2 Astro Warrior Psycho Fox Game Grouse e Flintstones do Master System né e aqui tem uma seção de estratégia de Captain Silver que é um jogo que eu acho tenebroso a capa é maravilhosa mas o jogo é tenebroso minha opinião só né é feio cara é boladamente feio o Captain Silver olha a Marina Lima aí né olha a Marina Lima aí tremenda cantora brasileira muito sexy lançamentos internacionais né aqui tá falando de Sega Chess do Game Gear Space Harrier Woody Pop não vou ler tudo isso não de Game Gear né dando nota máxima em tudo aqui de pro Sega Chess é isso mesmo nota máxima em tudo tá falando aqui do Space Harrier também do Game Gear com nota máxima em tudo legal cara e dicas aqui cara pra Fantasy Zone Raston Saga Superman com GP e Pac-Man né aqui tem uma seção de estratégia pra PC do primeiro Prince of Persia galera que legal gente olha que legal olha que legal pessoal tá falando também de Wings of Fury não é Fury né é Fury Wings of Fury The Secret of Monkey Islands que legal cara Police Quest jogos interessantes aqui de PC de MSX está falando sobre Xivius do MSX2 cara com nota máxima jogo com nota máxima em tudo ano 2012 já passamos por isso já passamos por isso olha só ano 2012 os satélites norte-americanos fotografaram milhares de OVNIs objetos voadores não identificados sobre a América do Sul há extraterrestres atrás de briga bem em cima das cabeças dos brasileiros argentinos e chilenos para liderar esta missão foram enviadas duas esquadras poderosas a esquadra Recon traz um grupo de naves Solvalu a esquadra Scramble é formada por três naves mais potentes Solgrado Zildeli e Gemsmission a versão de Xivius para MSX é melhor que a versão arcade exige reflexos rápidos mira precisa e muito mais agilidade nota máxima em tudo galera que eles deram aqui e Arcanod eles deram nota máxima para tudo menos para o som que eles tomaram dois pontos cara muito bom Rastan Saga para MSX2 nem sabia que tinha cara tiraram três pontos de gráfico dois de som três de desafio e deram nota máxima para o de versão interessante cara interessante e aqui estão dando dicas para Nemesis 1 Nemesis 2 Last Mission Arkanoid 2 Star Soldier Metal Gear Metal Gear do MSX2 olha só que legal Penguin Adventure Ear Kung Fu 2 Wonder Boy Thexder e Zanac 1 aqui eles estão falando sobre a galera que manda foto para a revista do videogame ela precisa ter nitidez olha esse aviso que interessante vamos ler esse aviso aviso aos feras capriche na sua foto ela poderá ser publicada na revista se tiver boa nitidez e contraste lembre-se de escrever no verso o nome do jogo o sistema que pertence e a pontuação obtida para facilitar a identificação recordes não acompanhados de fotografia não serão considerados mande sua carta para a Ação Game sessão Game Over né e tá aqui a galera os recordes da galera em Master System em Mega Drive em Nintendinho muito bom cara e aqui aquela sessão game cacetadas cara que é insuportável mas vamos lá né os últimos lançamentos em console Mega Drive o aparelho mais vendido em Patópolis foi criado pela Bruxa Maga Patalógica tem 16 bits duas asas de morcego e três pernas de sapo jogo principal Pack Moedinha número 1 esse é o console da Maga Patalógica né nossa vamos lá Magal Drive aproveitando a nova onda o famoso cantor Sidney Magal também lançou o seu console de 16 bits acelerados ele vai fazer concorrência com o recém lançado Brega Drive jogo principal Cigana Sandra Rosa Madalena contra Rainha da Sucata eu tô lendo isso né Neo Geo os romanos antigos é Nero Geo Nero Geo os romanos antigos curtiam muito esse console inspirado no famoso Imperador Nero como ainda não haviam inventado as pilhas o Nero Geo funcionava a base de fogo muito fogo jogo principal o extintor do futuro tem que ler né Atarix videogame de primeira geração inventado pelos gauleses jogo principal Pack Javali vamos continuar né Moonwalker 2 nesse jogo o objetivo de Michael Jackson é ficar cada vez mais branco para isso ele precisará ir juntando todos os copos de leite caixas não vou ler o nome desse sabão em pó caixas de sabão em pó e sucos de graviola que encontrar pelo caminho no segundo estágio Michael Jackson passará por uma terrível prova de matemática cuidado para não dar um branco na hora se tirar nota 10 você encontrará uma fase secreta uma sala de votação dentro da cabine não bobei basta votar em branco no final da história um show de efeitos especiais Michael Jackson não se transforma em pantera como no clipe ele vira mesmo um urso polar estratégia o sonho de Michael Jackson é ter vidas infinitas para que isso aconteça mantenha o cartucho dentro do freezer doído vamos lá bastidores está quase pronto o videogame do Chapolin o projeto no entanto está guardado debaixo de 7 chaves acabou que a gente teve o jogo do Chapolin mesmo Chapolin conta com o Drácula é o trocou o Sprite do Goose House acertaram uma olha só por falar em não vou ler o nome da emissora do homem do baú teremos também um novo cartucho baseado no programa de Strip Cheese Cocktail seu nome A Pequena Cereja e com isso nós encerramos o react sem careta de hoje pessoal está aqui o clube da Ação Games onde a galera faz a compra e venda e troca e a revista acaba aqui meus amigos depois dessa sessão horrível que finalizou aqui o nosso react sem careta de hoje vocês podem deixar nos comentários o que vocês acharam acho que batemos o recorde esse pode ser o react sem careta de revista de videogame mais longo que já existiu um grande abraço para vocês a gente se vê no próximo vídeo valeu uma boa semana fui tchau 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 tchau